e agora vamos atravessar esse terceiro túnel e esse é bem pequenininho estrutura muito legal esse daqui tem bastante escritura esse foi feito com concreto mesmo aqui também tem uns como nos outros tem um recuo aqui para você esconder se caso o trem vem e ali tá a luz do fino túnel e daqui para frente a gente vai ver se acha a ponte do rio hansa rambol que é o último local que a gente vai encontrar aqui para mostrar para você um e